Pronto, no início ela parece um pouco mais pesada. E é biscoito. E a gente vai... Palha italiana. Que de italiana não tem nada, porque o negócio levou uma base de brigadeiro, que é o doce mais brasileiro de todos. Meu nome é Teu Corrêa, e esse é o canal do Teu Gostinho, que esse sim é brasileiro, trazendo palha italiana. Um dos docinhos que é um dos meus preferidos. Eu adoro aquele brigadeiro com biscoito, e várias camadas de biscoito. E aí, que delícia. E já cliquem em curtir nesse vídeo, e se inscrevam no canal, porque quem não ama palha italiana? Vamos pra receita? Pronto, a gente já tá com tudo separado pra poder fazer a nossa palha italiana. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita estão aqui na descrição do vídeo. Já aproveita e dá esse like no vídeo. Se inscreve no canal, que a gente vai fazer muito mais do que palha italiana aqui. E vamos pôr a mão na massa agora. Primeiro, eu já tenho em todo o meu biscoito, que ele já tá triturado aqui. Gente, percebam que eu tenho pedaços grandes do biscoito. Eu tenho pedaços que eles realmente vão aparecer no meio da massa. Não triturem ele de forma muito pequena, porque senão ele vai simplesmente sumir no meio da massa. E quando você cortar os quadradinhos, você não vai ver as camadas de biscoito. O biscoito, ele simplesmente some. Aqui, eu tô usando o cacau em pó. E cacau em pó é um produto que ele tem uma certa dificuldade pra poder dissolver. O que que eu faço? Eu pego algumas colheradas do leite condensado. E eu vou fazer uma pasta com o leite condensado e o cacau em pó. Se a quantidade de leite condensado não foi suficiente pra fazer a pasta, a gente pode pegar um pouco mais. Você pode também fazer direto na panela. Mas eu gosto de fazer assim porque eu consigo fazer uma pasta mais rápido. Eu acho que ele vai dissolvendo mais rápido. No início, ela parece um pouco mais pesada. Mas à medida que ela vai fazendo uma pasta, e que você consegue dar voltas mesmo e fazer isso aqui de uma maneira mais frenética. Olha. Mexendo energicamente e dissolvendo, fazendo essa pastinha, eu evito que fique bolinha de cacau dentro do brigadeiro. Não preciso me demorar nisso aqui, tá? Já tenho os meus ingredientes todos separados. Não vou usar o biscoito agora, então ele vai ficar reservado aqui pra gente. Agora a gente vai preparar o nosso brigadeiro. Aqui eu tenho panela de fundo grosso. É a melhor panela pra você fazer um brigadeiro. E eu tenho uma espátula de silicone também, que é o que vai me ajudar muito. Eu já venho com tudo. Então eu coloco o restante do leite condensado, que eu não misturei. Já venho com a manteiga. E a mistura, a pastinha que a gente fez, do leite condensado com o cacau. Ainda com o fogo desligado, eu apenas coloquei os ingredientes aqui. Eu já começo a misturar esses ingredientes, porque eu quero que eles comecem a cozinhar de maneira uniforme. A pasta, você percebe que no início ela tá bem dura. Ela tá bem firme, mas à medida que você vai mexendo ela, envolvendo ela com o leite condensado que tá na panela, ela vai dissolvendo e vai ficando tranquilo, tá? Não se preocupa se a manteiga ela não derreter, não dissolver agora. A manteiga, a gente não tá tão preocupado, porque como a manteiga ela é uma gordura, à medida que eu esquentar essa preparação aqui, ela vai dissolver. Com a mexida que a gente vai dar nela, ela vai emocionar. Então o nosso brigadeiro, ele vai ficar bem macio e bem gostoso. Gente, tá tudo misturado. Aqui, do jeito que a gente misturou, tá vendo? Eu já não vejo o cacau aqui. Se você joga o cacau direto e mexe, a probabilidade de você ter bolinha é altíssima. Fica essa dica importantíssima pra qualquer brigadeiro, qualquer coisa que você misturar cacau em pó. Mistura separadinho e depois você acrescenta na preparação que você tá fazendo. Vamos lá agora colocar essa mão na massa, encher esse brigadeiro pra gente fazer essa brincadeira funcionar. Brigadeiro, eu tô falando de fogo médio pra baixo. Fogo alto não é interessante pra você cozinhar no brigadeiro. A probabilidade de você ter um brigadeiro que ele fica puxa, porque o açúcar que tá aqui todo na preparação, ele vai caramelizar mais rápido, é muito grande. Existem pessoas que fazem em fogo alto e o brigadeiro fica bom, sim. Se você consegue fazer isso, ótimo. Segue a vida e vambora. Se você não consegue, eu dou uma dica, já que você está começando. Tô falando de brigadeiro, eu tô falando de mexer o tempo inteiro. Então eu mexo no centro e raspo a lateral. Todo o tempo que eu estiver cozinhando o brigadeiro, eu preciso mexer pra que ele cozinhe de maneira uniforme, pra que ele não queime no fundo ou não pegue no fundo. E assim a gente tem o brigadeiro que a gente precisa. E aqui, gente, a gente vai atrás do ponto tradicional do brigadeiro, que é aquele ponto que ele solta do fundo da panela e que ele fica bem macio e bem gostoso. Vou tirar um pouco do fogo, porque eu já quero ver se ele tá no ponto. Gente, como a panela tá muito quente, você pode dar a tira do fogo, mas dá uma mexida bem tensa. A panela, ela ainda continua cozinhando o brigadeiro, mesmo do jeito que ele tá aqui. Ele tá bem quase no ponto, tá? Ele ainda não tá soltando do fundo da panela como a gente precisa. Vamos cozinhar um pouquinho mais. Virei pro lado, virei pro outro, ele já tá todo soltinho no fundo, nosso brigadeiro já tá cozido. Desliguei o fogo, minha panela tá quente, vou mexer um pouquinho mais o meu brigadeiro, porque ele ainda continua cozinhando aqui. Se você quiser tirar da base, porque aqui também tá quente, a gente traz ele pra cá, porque ele aqui já começa o processo de esfriar. Gente, olha como o brigadeiro tá brilhoso, tá bem intenso. Pronto, já mexi. E com ele quente, eu ainda preciso fazer dois processos. Um dele é misturar essa quantidade de biscoito aqui dentro. E gente, não vai achando, ó, esse aqui é muito biscoito. Pelo contrário, a gente tá falando de palha italiana, que é uma mistura de brigadeiro com biscoito. Pode e tem que ter biscoito aqui dentro, tem que aparecer. Essa mistura, ela tem que ser feita quente, porque senão você vai ter dificuldade depois pra poder incorporar esse biscoito se você deixa o brigadeiro esfriar, tá? Então aqui, com o brigadeiro quente ainda, porque ele tá mole, eu vou envolver a massa toda do brigadeiro no biscoito. O biscoito que eu tô usando aqui é o biscoito de leite. Você pode usar um biscoito maria, você pode usar um biscoito maisena. Aliás, se alguém souber qual é a diferença de cada um deles aqui, já coloca aqui na descrição, que a gente é super curioso pra saber. Principalmente o que é o biscoito maria, né? Não demora com isso aqui, tá? Porque eu preciso aproveitar o fato do brigadeiro tá quente. Pode envolver. Lembra quando eu falei pra você, não deixa farelinho, não deixa um negocinho pequeno? Porque nessa hora aqui, de alguma maneira, a gente vai quebrar alguns pedaços de biscoito ainda. O biscoito já tá todo envolvido, já tá tudo aqui. Eu vou pegar uma forma que eu preparei da seguinte forma. Eu coloquei filme, plástico, culinário. Eu forrei toda a forma. E eu fiz duas camadas pra eu ter certeza que eu consigo desenformar isso. Deu pra perceber que a gente tá fazendo todo esse processo aqui com a massa ainda quente, né? Mas, gente, vocês podem fazer a altura que vocês quiserem. E o processo, ele vai ser o mesmo. Já coloquei toda a massa aqui. E aqui, gente, eu vou pressionar. Lembra que eu tenho que deixar isso mais uniforme, porque depois eu vou desenformar e eu vou cortar os pedaços. Então, se eu deixar do jeito que tá aqui agora, ele vai ficar completamente irregular. Quando a gente faz ela mais fina, é mais fácil pra você compactar, porque você consegue ver a altura. Aqui a gente tá falando de mais ou menos uns 5 centímetros de altura que tem essa forma. Então, você precisa apertar se você fizer numa forma alta. E aqui eu tenho mais um pedaço de filme plástico, que eu vou utilizar pra poder cobrir. Já que ele vai ficar na geladeira, porque eu não quero que ele resseque essa parte de cima. Que ele crie aquela peliculazinha. Então, aqui eu venho com ele. Aproveito que ele tá com plástico. Gente, isso aqui tá quente. Prontinho. A primeira parte, pelo menos, tá toda pronta. A gente já tem a nossa massa cozida. Ela já tá na forma e ela precisa esfriar pra que a gente desenforme. Faça aqueles cortes maravilhosos. A gente passa naquele suquinha. Vou pra geladeira com ele quando ele estiver completamente frio. E aí, eu volto com ele aqui. Conforme combinado, eu fiquei de trazer ela aqui quando ela estivesse já na temperatura pronta. Pra gente cortar e fazer tudo que a gente tem que fazer. Gente, ela tá fria. Fria é o toque. É o que a gente precisa. Mas ela tá macia. Se eu empurrar o dedo aqui, ela ainda tá macia. Ela não tá mole. Ela tá macia. São texturas diferentes. Já vou descolar ela aqui da lateral. Por isso que é bom, quando a gente vai colocar na forma, que a gente coloque dois plásticos mesmo. Porque na hora que você puxa, ela faz uma pressão. E aí, se você rasga o plástico que tá aqui, vai ficar difícil depois pra você tirá-la da forma. Mas aqui ela tá bem soltinha, tá vendo? Eu já vou virar, gente, isso aqui. Nossa, cara. E aí, aqui eu tiro. Os plásticos que estão aqui. Olha como o plástico, ele sai bem tranquilo. É muito fácil de tirar com o plástico. Ela fica bem uniforme. E aqui você pode cortar da forma como você quiser. Eu já vou passar um pouco de açúcar. Pra cortar a palha italiana, a gente tem um segredo. E o segredo é esse aqui. Aqui eu tenho um pouquinho de óleo. Óleo de cozinha, tá? Qualquer óleozinho. E eu tenho uma faca lisa e afiada. E eu vou passar o óleo bem na lâmina. Em toda a faca, na verdade. Toda vez que eu for cortar, eu vou repetir esse mesmo processo. Vou cortar aqui em cima, que fica mais fácil. Então eu vou fazer um primeiro corte. E eu já vou direto, tá? Olha como a faca, ela fica lisa. Olha como o corte, ele fica liso. E olha a quantidade de biscoito que tem. É uma palha italiana. Ela tem que ter essa quantidade de biscoito mesmo. É a coisa mais normal, tá? E aqui nesse pedaço, gente, eu corto no tamanho que eu quero. Aqui eu vou dividir no meio. Depois eu vou dividir de novo. No meio. Eu vou empanar. Aqui eu vou fazer novamente o corte. Então eu pego o óleo, passo de novo na faca. E aí eu vou fazer novamente. O processo da palha italiana é o mesmo. Eu vou terminar de cortar toda a palha aqui. E volto com ela pronta pra poder te apresentar como é que ela ficou no final. Tá bom? Gente, olha a quantidade de palha italiana que a gente fez. Eu cortei em vários formatos. Eu cortei ele maior, assim. Esse daqui é praticamente o tamanho tradicional que a gente tá acostumado. Mas eu cortei esse pequenininho também. O que você pode fazer é colocar, por exemplo, no pote de biscoiteira da sua casa. Vamos provar esse negócio, ver como é que tá. O cheiro tá incrível. Tá vendo como ela fica toda montadinha? Mas se eu aperto aqui em cima, por exemplo. Olha como ela é macia. Se eu aperto, ela desmancha. Ela não cai, ela não tá mole. Ela tá super, muito bem estruturada. Mas ela também é macia porque ela tem que tá molinha. É aquele brigadeiro gostoso, gente. Brigadeiro é assim, pronto, acabou. Não tem muito erro. Hum. Hum. Nossa. Eu amo esse doce. Gente, o açúcar está na medida, na medida. Façam palha italiana com cacau. Quando vocês quiserem fazer palha italiana tradicional, usem cacau. Vocês vão ver que delícia é o amargo do cacau com o doce do leite condensado. E esse biscoito de leite que tá... Gente, isso aqui tá... Essa travessa aqui em um filme na televisão. Pronto, acabou. E sabe o que isso aqui tá pedindo? Isso aqui tá pedindo um like nesse vídeo. Porque essa palha italiana tá uma delícia. Você não vai achar uma palha italiana gostosa desse jeito? Dá pra fazer pra vender. Dá pra fazer como sobremesa. Dá pra fazer como brinde de festa. Dá pra fazer pra você comer sozinho. E se divertir. Como você se diverte nesse canal. Seja bem-vindo se você tá chegando agora. Se você ficou até o final, quero te agradecer por ter assistido esse vídeo. E por acompanhar a gente. Se você não acompanha, se inscreve aqui nesse canal. Clica nesse botão vermelho. E clica nesse joinha também. Um beijo. E até o próximo vídeo. E eu fico de palha italiana. Hum.